Pode ser o primeiro gol de falta, pode ser o primeiro gol de falta, meu Deus, que coisa horrorosa, que coisa horrorosa Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o FIFA 17, o nosso modo carreira treinador com o Aston Villa. Olá! Começamos a nossa segunda divisão aí na Inglaterra, já se foram cinco rodadas e eu gostaria de agradecer todo mundo que vem sempre apoiando aí, deixando sempre o seu comentário para a melhoria do nosso time, né? Sempre indicações de formação, mudança de número, né? Quem deve entrar e quem deve sair do time e também quem vem deixando sempre o like, que assim você me empolga a sempre ficar gravando novas séries para vocês, principalmente de FIFA, né? Que não é o foco do canal. Vamos lá! Treinamento para a galera aí, a Dama, Poulsen, Mané, Carly, Gil e Okori. Cara, especialmente o Carly, Gil e Okori, eles estão evoluindo muito rápido, olha lá, ó. Eles estão quase com 80 de overall, cara. Os dois estão monstros lá atrás e o Gil lá na frente, né? Também tá chegando. Últimas horas da janela de transferência, vocês estão vendo ali que chegou quatro nomes, né? Dentro das nossas regras, foi o Poulsen, o Mané e o Dempsey, e saíram o Tibola, Green, Justed, Selas e Kozak do time, né? Gastamos 16 milhões e meio e lucramos aí 5 milhões e 900. Mano, olha essa contratação do Bayern de Munique. 65 milhões e meio pelo Filipe Coutinho, olha isso, cara. E faltando três horas para fechar a janela, o Manchester United fez a maior contratação, 119 milhões e meio no Griezmann. Olha o United aí tentando voltar. Tabela aí da nossa segunda divisão, com o QPR na liderança com 11 pontos, o Wolves aí na segunda com 11, o Norwich City com 10, Newcastle United com 8 e o Ashton Villa com 5. Cara, essa briga entre esses quatro times aí vai ser muito boa até o final do ano, cara. Dentro dos nossos objetivos, está, claro, subir jogadores da nossa base. Então eu vou contratar aqui... É, são a mesma coisa, né? Tem as mesmas estrelas. Então eu vou contratar aqui o olheiro, o melhor olheiro disponível, né? É bem caro, mas que ele vai trazer a melhor opção para a gente, os melhores jogadores aí da base da Inglaterra, beleza? Bom, como vocês podem ver, o primeiro jogo aí do vídeo vai ser naquele nosso esqueminha novo aqui de edição. Foi 2x0 em cima do Brentford no Villa Park, né? Com o gol, com o passe ali do Dempsey e gol do Aguibão Laú. Não tem nada melhor, né? Começar com o passe do Dempsey e gol do Aguibão Laú, os dois aí que estão dentro aí, estão correndo para artilheiro e também para o melhor passador, né? O cara aí que dá mais assistências no campeonato. O segundo gol foi uma bola cruzada ali do Poulsen, olha aí, ó. O Dempsey chegou no segundo pau e acabou aí fechando o placar por 2x0 no Villa Park. Que vitória do Ashton Villa, bem tranquila. Não foi um jogo muito movimentado, então eu preferi não mostrar para vocês, como sempre, quando o jogo não foi muito bom. Eu vou mostrar aí nessa nova edição. O segundo jogo foi fora de casa contra o Town aí, do Yv Lane. Também pela segunda divisão da Inglaterra. E um golaço do Dempsey, olha só. Olha a pancada de fora do Clint Dempsey, mano. Que golaço do Dempsey aí, o nosso camisa 10 abrindo e fazendo o único gol da partida aos 74, 75 minutos do segundo tempo. Foi assim então, essas duas rodadas aí pela segunda divisão. Duas vitórias, seis pontos para o Ashton Villa. É sempre muito importante, é claro. Voltamos ao menu e o próximo jogo é contra o Bonnemouth. Como vocês podem ver, pela Copa, terceira fase da Copa contra o Bonnemouth. Vai ser aí fora de casa, vale lembrar que só tem um jogo, né? Ou seja, não tem jogo de volta. Então temos que vencer mesmo fora de casa. Vamos jogar com o segundo uniforme. É, vai ter que ser o segundo uniforme. Vamos lá. Jogo aí contra um time da primeira divisão da Inglaterra. Até para a gente voltar para a mídia, né? Vamos ver se a gente ganha. Vamos! Bonderis estar agora em Wembley. Olha que chato, mas não. Estamos aqui no Vitality Stadium, que é um ovo, cara. É pequeno mesmo. Mas para a torcida do Bonnemouth, tá bom. Não existe nenhum plano de expansão. Aliás, o estádio foi até reduzido em 2011, porque não lotava. Não lotava com 11 mil lugares? Não lotava. Que fase! História aí sobre o estádio do Bonnemouth. Vamos lá, bola. Vai rolar aqui pela Copa da Liga, se eu não me engano, essa Copa, né? Vamos ver. Vamos ver se o time consegue jogar bem e vencer fora de casa para avançar de fase. Passe ali no Dempsey. Espera, Dempsey. Chica! Isso, garoto. É belo passe. É belo passe no Bakuna. Vai no fundo para cruzar para o Poulsen. De cabeça para fora. Poulsen está começando a entrosar com ataque. Estou gostando, hein? Agora só não pode deixar os caras brincarem aqui atrás, né? Olha o cruzamento ali na entrada da área aí, ó. É isso que não pode. O cara estava sozinho, sozinho. Westwood. Olha lá em cima. Olha que passe no Adama. Ah, não, Adama, Adama. Não protege. Isso, garoto. Isso. Joga na área. Joga na área e reza. Dempsey na trave. Que quengada. Cruzamento. Jogada ensaiada. Marca do pênalti. Vai tirando o Kori. Não, o Kori. Golini. Que goleirão o Golini também, hein? Cobrança de falta mais uma vez perto da nossa área. O time não está saindo muito bem nessas jogadas, não. A batida vai ser de primeira. Passa com perigo à esquerda do gol. Substituição aí, então, entrando o Yednak e o Ayu. Saindo o Carles Gil e o Adama para ver se a gente sacode o time. Yednak. Passe na frente com o Ayu. Olha, os dois entraram no segundo tempo. Passe na frente com o Aguibon Laú para fazer o primeiro. Bateu fraquinho, no canto errado. Era cruzado. Pode ser o primeiro gol de falta, hein? Pode ser o primeiro gol de falta. Meu Deus! Que coisa horrorosa! Que coisa horrorosa! Faz cortinha aqui. Isso, encosta aqui comigo. Westworld. Foi para o drible. Olha o passe do Poulsen. Não! Perereco. Perereco. Poulsen. Bata na frente, Poulsen. Vai embora. Não, vai perdendo a corrida. Vai perdendo a corrida. Isso, protege. 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 Vai dentro da área. Agora é só o toque para trás. Quem vai chegar comigo? Não! Tocou no lugar errado. Ah, fez tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Ah, eu não acredito, cara. Tudo errado. Tudo errado nesse ataque. Tudo errado. Tudo errado. Olha só que desgraça. Desgraça. Aiu. Já na prorrogação. Olha o Aiu. Está dentro da área. Não pode ter pressa. Passe no Poulsen. Para a batida do Poulsen. Firme, Federici. Escanteio. Cobrança de escanteio. A bola procura o craque. A bola procura o craque. Toca a música para ele. Poulsen. Cara, eu já não sabia como usar o Poulsen no ataque. Mas com o comentário de vocês, né? Já me falaram. Jota, coloca o Poulsen mais enfiado. Mais perto dos atacantes. Olha aí, ó. Jogou muito bem nesse jogo. Sempre chegando na área. De cabeça. Abriu o placar para o Aston Villa na prorrogação. Fora de casa, hein? Olha a pressão. Olha a pressão. Encosta lá na marcação. Não deixa ele fazer isso, não. A proteção está boa. Não, aí. Os caras se bateram ali. Os caras se bateram. O Golini. Tira essa bola daí. Aí o... Chuta para onde o nariz está apontando. E aí, Dinak? Acaba a juizão. Acaba a juizão. Isso! Vitória! Vitória do Aston Villa passando para a quarta fase da Copa. Se eu não me engano, é a Copa da Liga, hein? Posso estar errado, mas acho que é a Copa da Liga inglesa. Vitória contra o Borne. Uma fora de casa. Gol do Poulsen na prorrogação. Que excelente. Dando uma olhada aí nas estatísticas da partida, ó. Chegamos 14 vezes na frente. 9 vezes no gol, cara. Foi um massacre do nosso ataque. E eles chegaram apenas 3 vezes. Deixa eu ver aqui as notas. O Westwood foi o melhor em campo com 8.7. O Poulsen foi 7.9. Não foi uma nota tão alta, mas... Fez o gol da vitória. É o que vale, né? De volta ao menu. Próximo jogo contra o Newcastle. Deixa eu só mostrar para vocês como é que está a tabela aqui. Depois de 8 rodadas já. Ainda estamos na quarta colocação com 17 pontos. Vocês estão vendo que está tudo meio embolado, né? O sexto tem 14 e o primeiro tem 19. Então, a diferença não é muito grande. Faltam muitas rodadas ainda. Parece que a briga vai ser muito boa lá em cima, né? O Norte Room Forest que estava lá em cima encostando. Parece que deu uma piorada aí. Encaixaram algumas semanas aí de muitas derrotas. E caíram legal. Estou em 15º, né? Então, vamos aí. Vai ser uma disputa muito boa. No Rich City aí. Está na primeira colocação. Vamos ver se a gente consegue colar nos dois primeiros colocados. Dando uma olhada rapidinha nos objetivos, olha aí. Receita de 12 milhões com venda de camisas em uma temporada. Estamos praticamente já feitos esse objetivo, né? O resto dos objetivos são bem chegáveis, digamos assim. Por exemplo, terminar a temporada com um saldo de 10 milhões. Eu estou com mais de 10 milhões em caixa. Então, isso eu devo alcançar bem rapidinho. E vencer o título da liga. Não sei se vai ser possível, mas a gente vai tentar. Vamos enfrentar o Newcastle aí. Um time forte. Time com nível de primeira divisão, né? Com nível de BPL. Vamos enfrentar dentro de casa, dentro do Villa Park. O pau vai comer. Eu espero que seja um dos melhores jogos do campeonato. Vamos lá. O time da casa chega para o jogo de hoje com a melhor defesa do campeonato. A defesa é sólida e joga linda. Sem fazer muita falta ou provocar o adversário. Não vai ser nada fácil derrubar eles. Estamos num estádio histórico hoje. Caio Ribeiro, Villa Park. E você sabe de cabeça o recorde de público. Vai lá. É fácil. 76.588 pessoas. Numa partida contra o Derby Count em 1946. Ainda quando dava para assistir o jogo em pé. História é sobre o Villa Park. A bola vai rolar para esse jogão. Na segunda divisão, dois times que deviam estar na primeira, né? Ai, fez falta, né? Fez falta, claro. Claro que fez falta. A entrada foi por cima da bola. Não estava esperando. O cara tocou rapidinho. Ai, surpreende a minha defesa. Surpreende a minha defesa. E abre o placar, o golfrão. Ai não tem o que fazer. Ai não tem marcação que dá certo. Isso aí é improviso total do jogador ali. Olha, o cara estava sozinho. O cara estava todo mundo dormindo esperando ali a barreira se posicionar. A dama cobrou o curtinho com o Bakuna. Olha o Bakuna. Que isso, juizão? Tem que ter cartão, hein? Tem que ter cartão. Dempsey na entrada da área para a batida. Sai daí, Aguibão Laô. Sai daí! Westwood. Aguibão Laô conseguiu o drible, hein? Fez o pivô, o passe na frente para o Westwood. Pererecou a bola cruzada. O cara tocou na bola ainda. Aperta, aperta, aperta. Isso, Corey. Aperta que eles peidam. Olha lá, Dempsey. O passe na frente com o Aguibão Laô. Calma. Não, não, calma. O cara nem matou a bola, não fez nada. Perdeu a bola. Amave. Vamos dentro. Quem vai encostar comigo aqui? Carlejeu. Carlejeu. Olha a passagem no meio lá. Olha o passe no meio. Com o Aguibão Laô, ele mesmo vai empatar o jogo. Toca a música para ele. Gabriel Aguibão Laô, nosso artilheiro. Que posicionamento, cara. Vocês viram como ele cortou para o meio? É como diriam os comentaristas, né? Fez o facão. Cortou para o meio. Saiu da marcação e empatou contra o Newcastle. Aguibão, amor. Substituições. Entrando aí, então, o McCormick e o Gardner. Saindo o Aguibão Laô, que cansou muito. E o Westwood também está cansado, porque senão ele não sairia ou não. Olha o Gêmeos. Chega na marcação aí. Quebra ele. Quebra ele logo. Olha o cruzamento. O cara está sozinho na área. Aí complica. Opa. Opa. Está impedido. Está impedido. O cara matou a bola. Essa cobrança de falta aqui está me matando, porque o time não está conseguindo ter resposta para essa jogada desensaiada. Tira daí. Tira daí. Olha lá. Está vendo? A bola foi na trave. Olha que perigo. Amave. Amave. Conseguiu o drible. Passa na frente. Com o Graylis. Passou. Bate para o gol. Explodindo o boneiro na sombra. Aos 40 do segundo tempo, o McCormack faz o segundo gol do Aston Villa. É um talismã, cara. Sempre quando entra, ele muda o jogo. Faz gol. Decide. McCormack. Terceiro gol dele na liga. Tem que ficar de olho nesse moleque também, hein? Está merecendo já o lugarzinho. Acabar o jogo. Isso, Carlejinho. Acaba, Juizão. Fim de papo. Que vitória maiúscula do Aston Villa de virada dentro de casa para consolidar aí a nossa posição na briga pelo título, né? Pelas primeiras posições da segunda divisão da Inglaterra. O time jogou bem. Foi atrás do placado. Resultado. Estatísticas da partida. Chegaram cinco vezes. Nós chegamos sete com três no gol apenas. Vocês viram que os caras jogaram bem fechadinho. Não deu para a gente chutar muito. Algo mais importante aqui. Foram três bolas e dois foram gols. Carlejinho. Como eu falei, Carlejinho. Ele é MD, se não me engano. Mas jogando de volante, ele está jogando muito bem. Porque ele defende bem e chega muito bem no ataque também. Tocando sempre muito bem a bola. De volta ao menu e colocar os caras para treinarem, né? Como sempre aqui. Colocar aqui a rapaziada para treinar para ver se... A gente faz um dinheiro com eles depois, né? Se tem alguns jogadores que a gente não vai aproveitar, como Kikuta Mané. Que ainda não conseguiu encaixar no time, embora não teve muitas oportunidades. Mas, enfim... Enfim, quem sabe no futuro nos renda dinheiro, né? Tá aí? Isso então foi a pontuação. Vamos lá para o jogo então. Fora de casa. Faz tempo que a gente não joga aqui fora de casa pela segunda divisão. Conta o Bansley. Vamos! Caio Ribeiro está maluco, né? A tabela mostrou que nós estamos na segunda colocação, dois pontos a menos. Mas brigando pela liderança, né? Então esse é o que interessa. Vamos partir para cima aí dos caras que estão na vigésima primeira colocação. E tentar fazer o resultado. Olha o Aguibon Laó. Bacuna. Ih, que passe no ponso, hein? Que passe no ponso. Vai choverar na área para o Aguibon Laó. Tava sozinho. Tava sozinho. Que isso? Jampson, hein? Olha o passe. Aguibon Laó conseguiu sair do dri para bater para o gol na trave! O braço é de escanteio, hein? O braço é de escanteio no primeiro pau. Afastou. Bate de primeira. Ai, de primeira, Dempsey. Cruzamento para o Poulsen! Abriu o placar para o Aston Villa. O Poulsen está ficando matador nessa bola aérea, cara. Tem que testar esse cara de camisa nova enfiado lá na frente. Poulsen. Mais um gol de cabeça nesse vídeo dele. Excelente, garoto. Olha os caras, mano. Olha como minha defesa está toda desmontada. Olha aí. Aí complica. Aí complica a minha defesa totalmente desmontada, velho. Com dois passes os caras estavam já na pequena área. Complica. Aí não tem nem o comentário, né? Comentar o quê? O que eu vou falar aqui? 1x1 o jogo. Logo no próximo jogo, cara, que meus caras empatarem. Que merda! Poulsen. Curtinho. Quase que passou errado. Acabou lá um. Bate de primeira. De primeira. Uuuui! Acendo um golaço do Dempsey. No travessão a bola. Começou de escanteio mais uma vez. Agora na marca do pelo. Voltou no Dempsey. Vamos, Dempsey. Vamos, Dempsey. Na cabeça do Poulsen. Poulsen em quase, quase o replay do primeiro gol. Olha que matado espetáculo lá na frente da minha defesa. Olha o toque. Que linda jogada, meu goleiro. Salvou. Olha lá. Vem os caras, velho. Os caras estão animando. Estão querendo virar o jogo. Olha o passe para o meio. Na saída do Golini. Golini, que defesão. Ah, que bom lá. Olha lá. Olha como ele protege a bola. Ninguém tira a bola dele. Foi no fundo. Toca a música para o Jordan. E o... Faz o segundo do Aston Villa. Na jogada individual do Aguibon Laô, cara. Ninguém tira. Olha que jogada maravilhosa. Aquela jogadinha pelona. Foi no fundo. Toque para trás. E o Aiu de primeira faz o segundo. Não vai surpreender, não. Isso. Quebra, 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 quebra. Quebra, bacona, bacona. Isso, bacona. Quebra ele. Não, o cara ganhou duas vezes. Ganhou duas vezes a dividida. De cabeça. Ai. Isso. Passe na frente. Cormac. Olha o Aiu. Conseguiu o drible com um só toque. Que golaço. Jordan Aiu. Faz o terceiro e morre. Aiu. Olha o drible que ele deu, cara. Na matada da bola ele conseguiu dar um drible. E fez um golaço. O terceiro. Cormac. Passe na frente. Aguibon Laô. Conseguiu o passe. No Kekuta. Mané. Rasteirinho. O goleiro salvou. Ele é o único que não tá ainda, né? Aí o. Pouso, hein. Olha lá no alto. Lá no alto. Lá no alto. O passe é bom. No Kekuta pra fazer o dele. Ele é o único que não tá. Ele não tá correspondendo ainda à contratação. Tá difícil. Cormac. Calma, Cormac. Calma. Pode ser o último lance. Ah, não. O passe era lá embaixo no Pouso, hein. Ah, e o passe era lá embaixo no Pouso, hein. Fim de papo. Fim de papo. Vitória do Washington Villa. E mais um jogo pela Liga. Excelente. Mais três pontos dentro. Não. Fora de casa esse jogo foi, né? Fora de casa. Jogo bom. 3x1. Fizemos aí o placar, hein. Excelente. Dando uma olhada nas estatísticas aqui rapidinho. Chegamos 17 vezes ao gol. 7 vezes foi a bola certeira no gol, né? Mas a gente sabe que esses números normalmente a EA pode errar, né? Vocês sabem que errava no 16. Olha o Ayu, cara. 9.2. 9.2. É que vamos lá. Eu com 8.1. Cormac com 8.5. Pouso com 8.9. Nesse 3.5.2. Excelente. De volta ao menu para o último jogo simulado, entre aspas, né? Porque eu não simulo, eu jogo o jogo, mas como não é um jogo interessante, eu acabo não mostrando. O jogo aí então foi bem, como eu posso dizer, bem movimentado porque foi 2x2, né? Mas, olha o golzinho chorado, ó. Olha esse gol safado que a EA fez. Os caras abriram 2x0, né? No jogo. Fora de casa aí do Aston Villa. Só que a gente teve poder de reação e fomos buscar um empate. Mais uma vez, olha o gol safado, ó. Olha esse gol safado. Olha isso, cara. Show de horrores da minha defesa. Que vinha muito bem. A defesa menos vazada do campeonato. Acabou tomando dois gols aí. Do time adversário. E aí, mostrando um poder de reação incrível. A cobrança de pênalti muito mal batida, por incrível que pareça o Aguimão Laô. Eu ainda não peguei o ritmo de bater pênalti ainda aqui. Com o tempo eu me acostumo. Mas aí o Aguimão Laô fez o primeiro gol, que seria da reação aí do Aston Villa. Para buscar a liderança. E aí, o Yednak, com o passe do Aguimão Laô. Olha o passe do Aguimão Laô, ó. Deixando o Yednak na boa. O Yednak também, né? Ele, na nossa pré-temporada, era titular e capitão. Perdeu a vaga aí, depois que a gente mudou de formação. E agora tá entrando aí no segundo tempo. Tá aparecendo pro jogo. Tá começando a conquistar o seu espaço. E o Yednak... Era o nosso capitão. E quem sabe volta a ser, né? No último jogo simulado, foi um jogo bem ruimzinho contra os ovos. Que tá brigando lá em cima também. 0x0, então. Preferi não mostrar pra vocês. Apesar de ser um jogo que valia. Olha aí a defesa do goleiro. Não teve muitos lances, não. Mas... Foi um jogo ruimzinho, 0x0. Então eu não queria tomar muito tempo de vocês com esse jogo. Não valeu muita coisa. Somente um pontinho pra gente aí. Só que o jogo foi no Villa Park. E esses pontos vão fazer falta lá na frente, né? Bom, de volta ao menu. Mais uma vez botando a galera pra treinar. Dessa vez eu incluí também o Greilich ali. Vamos ver como é que vai ser o treinamento aqui da galera. O Adama tá sempre treinando. O Kekuta Mané também tá sempre treinando. Duas vezes o Adama. Duas vezes o Kekuta Mané. Vamos avançando. Greilich também treinou bem. Treinou bem o Greilich. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá a tabela da segunda divisão. Até o momento. De volta ao menu. Próximo jogo aí contra o Radins. Como vocês podem ver. Radins. E cara, eu já falei. Minha pronúncia tá muito no inglês americano, né? É Radin ou Radin. É complicado pra mim acabar aí me acostumando. Mas enfim. A tabela aí do inglêsão da segunda divisão. No 8th City vai aí liderando. Com 28 pontos depois de 12 rodadas. Na segunda colocação tá o Aston Villa. Com 25 a briga vai ser boa. Certo. Newcastle na terceira. QPR na quarta. Sheffield United. Não. Eu ia falar. Não é o Sheffield United. É Sheffield. Reds and Day. Reds and Day. Se eu não me engano. Reds and Day. Reds and Day. Não faz diferença. Leeds and United aí na sexta colocação. Fecha o G6. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. A briga tá muito boa pra ver quem é que vai subir pra primeira divisão. E deve ficar sim entre os quatro ali. Entre o QPR, Newcastle, Aston Villa e o Norwich City. Deve ficar entre os quatro ali. O Wolves deu uma caída que tava lá em cima. Tá muito longe. Agora tá ali quase dez pontos. Longe do primeiro colocado. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam sempre de apoiar a série. Deixando o seu comentário e o seu like. Não estranhe a voz de hoje, né? Porque eu já falei, né? No começo aí da semana. Problema na voz. Então tô voltando ainda. E tô tentando gravar aqui no ritmo de sempre do canal. Valeu? Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!